Alô pessoal da Rádio Sim, Buzindo Jogos, de Sinuca, estouradaça em todo o Brasil, na mesa, grande desafio de Bolinho, Rodrigo de Sorriso versus Esquerdinha, quem faz 5 vitórias, primeiro leva 2 mil reais para casa, aqui em Arenápolis, Mato Grosso, julho de 2017, super jogaço na Sinuquinha, jogo de Bolinho, na série, Rodrigo de Sorriso versus Esquerdinha, vai vencer a primeira partida, o Esquerdinha, 1 a 0, quem faz 5 vitórias, primeiro leva 2 mil para casa, o dinheiro está aqui na minha mão, viu pessoal, veja só, é os 2 milão do desafio, vai matando as bolas para cima do Rodrigo de Sorriso, Esquerdinha, meu Deus do céu, 2 a 0, Esquerdinha para cima do Rodrigo de Sorriso, não sei se eles formaram o jogo certo, o jogo muito caro, jogo de Bolinho, e só quem faz 5, muito curto, viu pessoal, o jogo, mas é isso aí, placar atualmente 2 a 0, para o Esquerdinha, o rei da mataria. Eita, mataram! Já está sorrindo ali, Esquerdinha. Está explicado o porquê, ele sorriu. Venceu mais uma Esquerdinha, a placar de 3 a 0, para cima do Rodrigo de Sorriso. 3 a 0, quem faz 5, primeiro leva 2 mil reais para casa. E já está perigo, essa partida. Passou a bola Esquerdinha, nossa, que azar do Rodrigo de Sorriso, realmente não está no bom dia. Vai tentar fazer o placar de 4 a 0. Passou a bola, todo mundo passa a bola, viu pessoal. Venceu o Rodrigo de Sorriso, 3 a 1 para o Esquerdinha. Mas, galera, o cara que está fazendo desafio, você está ali sentado aí, esperando. 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 Obrigado. Obrigado. Nossa senhora, as bolas descolar nessa mesa, pessoal, é complicado, viu? Não caiu a bola. O nariz não espirrou ainda, mano. Vai soltando carne, vai soltando carne, vai. Não conseguiu matar a bola. 3 a 2. Esquerdinha, reação de Rodrigo Sorriso. Reação de Rodrigo Sorriso para cima do esquerdinha. Quem faz 5 vitórias primeiro, vence o desafio no jogo de bolinho. E leva 2 milão para casa. O que é que o povoорот. Rios. Ah, não existe tudo. Não sei o que quis fazer ali o Rodrigo Sorriso, acho que fez um telefone e não conseguiu. 4x2 para o Esquerdinha. Se vencer essa, vai fechar a séria o Esquerdinha e levar uns dois milão que está aqui no meu bolso para o bolso dele. Obrigado. 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 Onde era a bola, Esquedinha? Onde era a bola? Onde era a bola? Para o Esquedinha. Quem faz cinco, leva dois milão pra casa. Esquedinha tava na dúvida. Pode ter acabado. Venceu o Esquedinha. Venceu o Esquedinha mais uma vez. Como é que é? Sempre junto, misturado. Sempre. Toda vez que eu venho, que eu dou um ataque nesse mundo. Venceu o Esquedinha pelo placar de cinco a três. Pra cima do Draco de Sorriso. Finalizou. O desafio cumprimentou ali. Todo mundo junto e misturado, viu, pessoal? Acabou o desafio.